Olha por onde anda, quem procura acha Não provoca fogo, se treme fumaça Melhor definir, que remediar Água mole em pedra dura, tanto bate até furar Um dia da caça, outro do caçador Aqui sempre pago o justo pelo pecador O que olho não vê, o coração não sente Quem jura a verdade é aquele que mais mente De grão em grão, a galinha enche o saco Deus dá farinha e o diabo mostra o papo Água passada, não move molinho Eu vou com tudo, mas tô de mansinho Não há parto sem dor Vazo ruim não quebra Pau pra toda obra É melhor que pedra Pra bom entendedor Meia palavra bosto Pra um bom sofredor Amor sem resposta Camarão que dorme A onda leva O macaco velho É o rato da selva Música Música Música